Este vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um garoto norte-americano sendo vítima de bullying na escola. O porte físico do jovem era o motivo que provocava as humilhações. Para esta pesquisadora, a prática do bullying e demais agressões começam dentro de casa. Na socialização primária, que é quando os pais passam, ou quem cria, passam normas, valores aos filhos, aos membros mais novos. Então, estes valores têm que estar coerentes à sociedade. É onde se ensina o respeito, onde a criança tem limite, onde a criança aprende o certo e o errado. E depois, na socialização secundária, coloca em prática, ou seja, quando tem contato com crianças vindas de outros lares. O bullying pode ser reconhecido em crianças que apresentem sintomas como falta de vontade em frequentar a escola, queda no rendimento escolar, déficit de atenção, sintomas físicos como dor de cabeça, dor de estômago e suor frio. Angélica é mãe de um garoto de 11 anos e o diálogo sempre esteve presente entre eles. A gente conversa bastante com ele, eu e o pai dele. A gente pergunta como é o dia a dia dele na escola, se aconteceu algum problema de briga com ele ou com algum amigo. E quando isso acontece, a gente conversa com ele. Você tem que conversar, participar da vida da criança, acompanhar mesmo, para você saber o que está acontecendo com ela longe dos seus olhos. Se você não conversar, você não tem como saber. Para Juliana, o exemplo de Angélica é o ideal para socializar as crianças num ambiente onde existem regras e normas de comportamentos. Eu acredito que os pais, eles têm que estar presentes na vida, têm que prestar atenção na vida da criança, do adolescente. Explicava para ele o quanto isso trazia sofrimento para as crianças, para os pais que eram chamados. Então, eu sempre trazia essas experiências e dividia com ele aqui em casa. Matheus nunca teve problemas na escola e a conversa foi a forma encontrada pela família para minimizar conflitos e estar sempre a par de tudo o que acontece com a criança dentro e fora da escola. Eles podem resolver melhor, eles podem ir lá na escola, conversar com os pais das pessoas que me ofendem. E as coisas que podem acontecer, eu posso conversar com eles que eu me sinto bem seguro.